Diego Felipe Pandolfo é fisioterapeuta e coordenador do Departamento Médico do Azuris, profissional que tem papel fundamental na vida dos atletas, aqui especificamente os de alto rendimento. Realiza toda a parte de avaliação dos jogadores, protocolo de tratamento dos atletas com o médico e o preparador físico. Sem dúvidas, o fisioterapeuta hoje é um dos profissionais que está mais incluído na rotina do atleta, possivelmente o mais próximo dos atletas, porque a gente trabalha tanto na parte preventiva quanto de tratamento desses atletas. Então, automaticamente participa de todas as ações no clube. Diego explica, aqui com os jogadores do Azuris, o trabalho já começa na pré-temporada, para prevenir lesões e se houver, cada caso é um caso, precisa ser tratado individualmente. O sucesso na recuperação depende do trabalho do Departamento Médico e da contribuição do jogador. Diego Pandolfo começou seus trabalhos no Azuris em 2018. Desde 2018, trabalhei de 2018 a 2021, saio, vou para fora estudar, trabalhar em outro clube e retorno em 2023. Como que é essa experiência? Ah, com certeza muito enriquecedora, né? Você sair do país, você vê aquelas coisas que se vê aqui, que são rotineiras do esporte, mas você vê em outro contexto. Então, isso, sem sombra de dúvidas, é muito enriquecedor. E até a questão do estudo, né? Não só o trabalho em outro clube, como o estudo também em outro país. Então, eu passei um período em Portugal, fiz meu mestrado na Espanha e foi muito enriquecedora. Neste mês de janeiro, o fisioterapeuta do Azuris recebeu a sua quarta convocação para a Seleção Brasileira de Futebol Feminino, Sub-17. Então, eu entrei para... minha primeira convocação foi ano passado. E assim, é outro momento de muito enriquecimento, muito crescimento profissional, pessoal, porque você leva a um centro, uma estrutura diferente, tudo diferente, você precisa adaptar, você tem cronogramas diferentes, então, você não tem o processo todo que a gente tem aqui, lá o tempo é mais curto, né? Então, é outra realidade. Sem sombra de dúvidas, a gente precisa sempre estar se adaptando, né? Outro modelo de trabalho. Se apresenta no clube na quinta-feira. Me apresenta agora dia 18, a princípio no Rio de Janeiro, mais tarde nós vamos a Portugal participar de um torneio, retorno dia 8 de fevereiro.